Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da cura do menino epilético. Veja, Jesus estava lá, transfigurado no Monte de Tabor e ao descer encontra a humanidade desfigurada, aquele menino epilético, oprimido pelo demônio que não consegue ser libertado, seus discípulos tentaram, mas nada conseguiram. Jesus então repreende a falta de fé. Vejam, é importante nós entendermos isto, este conceito fundamental em todos os Evangelhos sinóticos, os Evangelhos sinóticos querem nos ensinar uma caminhada nas virtudes teologais. A fé é algo que pode ser grande ou que pode ser pequeno, a fé aumenta e isso é importante nós recordarmos, por quê? Porque a maior parte das pessoas acha que a fé é uma realidade estática, ou você tem ou você não tem e pronto, acabou. Se você tem fé, isso já basta. Não. Existe sim a fé pequena e a fé pequena é uma doença espiritual, ou seja, nós precisamos fazer com que a nossa fé cresça para não sermos atrofiados. A fé é uma dinâmica, é uma realidade que deve crescer. Jesus no fim do Evangelho fala que se vocês tiverem a fé pequena, pequenina, como um grãozinho de mostarda, ela já terá uma eficácia desproporcional que será capaz de arrancar as coisas e lançá-las ao mar. Vejam, o que Jesus está dizendo para nós é que, vejam, a fé tem uma dinâmica, é verdade, Jesus no capítulo 13 deste Evangelho de São Mateus falou da semente de mostarda, falou que o reino dos céus era como a semente de mostarda pequenina que cresce e se torna uma árvore frondosa com aquela dinâmica que lhe é interior. Isto é uma comparação, é uma comparação importante porque a pequena semente de mostarda deve, nesta dinâmica a fé crescer, crescer, crescer cada vez mais, mas é importante nós entendermos que, se você tem fé, ela já deve se dar, dar sinal de vida, dar sinal de si no dia a dia. Veja, vamos ser bem concretos, para você aumentar a sua fé, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir fé e, portanto, na sua oração, no grau primeiro de oração, que é a oração vocal, você deve pedir a Deus que aumente a sua fé cada vez mais. Se você fizer isto várias vezes por dia, se você insistentemente pedir a Deus, confiantemente pedir a Deus, humildemente pedir a Deus fé e cada vez mais fé, pode ser que você não note na hora, pode ser que você diga assim, ah, não está adiantando, não está acontecendo nada, mas persevere, continue, ao longo de algumas semanas você vai olhar para trás e vai começar a notar na sua vida uma diferença, sim, porque as virtudes são assim, elas são como os dedos da mão, elas crescem todas juntas, então, se a fé cresce e as outras virtudes crescem, você olha para a sua vida e você começa a notar, eu estou ficando diferente e você vai vendo sendo arrancadas aquelas montanhas de egoísmo e lançadas ao mar, você vai vendo a diferença dentro de você e humanidade desfigurada que você era, você começa a se transfigurar, ou melhor, a se configurar cada vez mais a Jesus, por isso, não tenhamos medo de fazer essa experiência, faça isso, eu convido você, mas eu desafio você, peça a fé, peça humildemente, peça insistentemente, peça todos os dias, várias vezes por dia, você vai começar a notar a diferença na sua vida, pode ser que na hora que você reza você não vê diferença nenhuma, mas se você fizer com o coração sincero, depois de algum tempo olhando para trás, você vai dizer, eu mudei, o grão de mostarda tem uma potência maior do que eu imaginava. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.